Mas se quiseres voltar pra mim, ainda te quero Ainda te quero Ai que tristeza, ai que tristeza Ainda te quero Mas se quiseres ainda te quero Somente tu, de noite e dia, eu tanto espero Mas se quiseres ainda te quero Somente tu, de noite e dia, eu tanto espero